O gado doméstico pode morrer de diversas causas, que incluem doenças, acidentes, má nutrição e idade avançada. Vários tipos de doenças infecciosas, como a febre aftosa, a brucellose, a tuberculose, podem ser fatais se não tratadas adequadamente. E em alguns casos, o gado pode sofrer acidentes, como quedas, afogamentos e lesões durante o manejo, que podem levar à morte. É importante que os criadores de gado tomem medidas para prevenir essas causas de morte, por meio de práticas de manejo adequadas, nutrição balanceada, vacinação e controle de parasitas, além de manter um ambiente limpo e seguro para os animais. No entanto, nem sempre é possível prevenir algumas causas naturais que podem ser mortais. E nesse caso, 21 vacas acabaram morrendo todas de uma vez, ao serem atingidas por uma descarga mortal. Esse é o momento inacreditável que um fazendeiro argentino filma 21 vacas mortas, depois que um raio atingiu uma cerca de arame, onde as vacas estavam próximas. O incidente impressionante ocorreu entre Vini Freda e Santa Rosa, na província central argentina de La Pampa. Segundo informações, as vacas teriam colocado suas cabeças através da cerca comendo a grama do outro lado, quando o raio caiu, e elas foram mortas instantaneamente. Dessa vez, essas vacas estavam se alimentando no local errado e na hora errada, e infelizmente pagaram com a própria vida. דude.